TESTANDO SOM, TESTANDO SOM, TESTANDO SOM, TESTANDO SOM, TESTANDO SOM. Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, é isso aí. E agora você pode ver uma forma diferente de mandar áudios pelo WhatsApp. Então assim, muitas pessoas, uma vez aí, quando vai enviar um vídeo aí, um vídeo não, desculpa, um áudio pelo WhatsApp, mandava o áudio e já coria com o celular aqui na mão aqui pra ouvir e opa, ah, não ficou legal. Ia lá e apagava e enviava novamente o áudio. Agora você pode ouvir o seu áudio antes de mandar pra essa pessoa ver se ficou legal ou não. Até pode escolher as partes que você quer visualizar, ver como ficou teu áudio a partir de um momento tal. Você pode até escolher esse ponto do qual você quer ouvir, como ficou mais chamativo ou o que você quer saber que te importe mais. É essa nova função, então, que você pode ver agora e ouvir o áudio antes de você enviar ele. E é dessa forma que eu vou mostrar pra você como fazer. Talvez você nem sabia que tinha essa função, essa utilidade muito importante e legal aí no WhatsApp, agora nessa nova versão, tá bom? Bom, pessoal, antes de ir pra tela e mostrar pra você, eu quero te fazer um convite aqui pra você se inscrever no canal. Se você gosta de marketing digital e redes sociais, clica aqui embaixo em se inscrever. E não esqueça de ativar as notificações. Enquanto isso, eu vou colocar aqui pra gravar a tela, pra mostrar aqui do ladinho pra vocês como é fácil pra você usar. Bem simples aqui, vou colocar na prática pra vocês aqui, tá? Muito bem, pessoal, o celular aqui do lado já. Já tô aqui com ele gravando e eu vou mostrar pra você. Então, se você quiser enviar um WhatsApp pra um amigo ou alguma pessoa aí que você queira, como é que você vai fazer? Bom, normalmente a gente clica aqui, segura apertado e começa a falar e ele vai gravando e quando você solta ele já envia pra essa pessoa, certo? E aí não tem o que fazer, a pessoa vai ouvir e pronto. Ou você vem aqui e clica em cima pra apagar tudo, né? Mas a forma que a gente vai explicar agora aqui é o seguinte, você vai clicar em cima da bolinha que você envia e vai arrastar pra cima, tá? Olha só. E arrasta pra cima, ele aparece um símbolozinho de cadeado. E como eu estou falando, ele já está gravando, ou seja, então se eu quisesse neste momento agora parar pra ouvir o que eu estou me mandando, eu ia clicar aqui no botão vermelho em stop pra parar pra eu poder ouvir. Ou simplesmente na lixeirazinha, aquele símbolo da lixeira, pra automaticamente já excluir. Por exemplo, se eu já tô falando algo que eu não quero falar, eu não queria mandar isso, já clico na lixeira e começo tudo novamente. Agora, se eu quero ouvir, eu dou um stop. E olha só, pode ver que parou aqui, não enviou ainda pra essa pessoa. Eu posso pegar aqui na bolinha aqui e arrastar pra ouvir no momento que eu quiser. Nos 21 segundos, 6 segundos, eu posso ouvir desse momento aqui pra cá. Vai passando aqui e eu vou ouvindo, vai rodando de onde eu quiser. E se eu não gostei, não quero mandar, eu simplesmente então clico na lixeira. Ou se eu gostei, tá tudo certo, clico aqui no botão verdinho enviar. Ou na lixeira pra não enviar este áudio. Então é dessa forma que você pode ver, ouvir, no caso, antes de enviar um áudio. Pra uma pessoa que te ajuda, essa dica aí ajuda bastante você. Muito bem, então pessoal, era isso aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, é claro, deixa aqui na descrição do vídeo, tá? Depois eu terei maior satisfação e interesse poder. Também acessa meu site, vou estar deixando meu site pra você conferir mais dicas de marketing digital e redes sociais. Tá? Essa é a dica de hoje, então. Sem contar... Ah, eu esqueci de contar aqui, esqueci de contar pela praticidade de você não ter que ficar segurando o dedo ali, né? Você só clica e arrasta pra cima, você tá no trânsito, dirigindo, você precisa mandar um áudio urgente. Então você clica ali, arrasta pra cima, vai falando tudo e depois só bota pra enviar, tá? Sem ficar segurando ali, que isso aí às vezes atrapalha muito na hora do ir fazer o envio, né? Então pessoal, logo mais eu volto com outro vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho